E aí pessoal, vocês tão vendo aí? Hoje é um videozinho novo pra vocês, hein? Eu vou mostrar pra vocês um joguinho que a Sossô tá jogando aqui Chama O Minho Mal Não, na verdade não é O Minho Mal não, chama Catscape, né Sossô? Qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você ir passando de fase Tipo, cada quadradinho desse aqui é uma cena, sabe? Aí você tem que passar e não pode deixar que aquele... o policial pegue você Que segundo a Sossô é o O Minho Mal, né Sossô? Fala aí, ó o Minho Mal Ó o Minho Mal Ó o Minho Mal, então ó, vamos tentar passar aqui, ó Ó, não pode encostar aqui no laser, você não morre Ai, morri Eita, lasqueira, velho É bom demais, né Sossô? Vamos de novo Não pode deixar pegar o laser É que você tem que pensar, é um jogo de pensar, porque Você não pode, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa Agora não pode deixar isso, ih, pegou não é Sossô Pegou Pegou Papai é ruim pra caramba, hein Vai, de novo Eu acho que o segredo é deixar ele ir pra lá, ó Vê o tempo que ele vai, ó, foi pra lá, ó Tá vendo? Agora seria a hora perfeita pra gente ir, ó Quer ver, ó, vamos tentar Agora, 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 vai, 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 vai Não, 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 aí, aí, vai, vai, aí, conseguiu? Ah, Sossô pegou de novo Ah, Sossô pegou de novo Vai, vamos lá, Sossô, vai Vai, 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 vai Ah, não, Sossô, tem que sair na portinha verde aqui, não é? Aqui É na portinha verde que tem que sair Ih, morri de novo Nossa, Sossô É só um prego pra jogar isso aqui, não? Ah, vamos tentar de novo One, two, three, go Isso, Sossô, de novo É um jogo de pensar, né? Mas vocês estão vendo que o papai não é muito bom pra pensar, né? Ih, morri de novo Vai, agora não consegue Agora a gente consegue Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, por pouco, Sossô Nossa, por pouco Obrigado Vamos lá, de novo Vai Vai É um É dois É três e Já Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah Ah, Sossô, não tá dando certo, não Vai, agora vai Ai, Sossô Um, dois, três e vai Agora vai Agora vai Ai, ai, ai Céu Não tá dando muito certo Vai, agora vai Agora vai, Sofia Ah 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 Epa Epa Consegui Bem feito Ah Tá vendo o que tá marcando? 75% Quando chegar no 100% Acho que a gente ganha uma skin nova Vamos lá E agora Ai, não Se aquele tava difícil, imagina agora, Sossô E qual que é o look? Ai Ó, look do gatinho, ó Chapeuzinho Óculos e sol Tá de caçador, é, Sossô? Ó, tá vendo? A gente tem o amarelo, o azul e o vermelho pra entrar, certo? Só que se a gente entrar no azul Guarda tá em cima No amarelo também A gente tem que entrar no vermelho Tá aí O certo é entrar no verde, né? Ui, ui, calma aí Vermelho, lá em cima, lá, ó Vai sair lá em cima, ó Tá vendo? Aí a gente vai entrar no verde Porque o verde tá aqui embaixo Ó, no verde Aí, saímos aqui, ó Agora, a gente vai embora Aí, é isso mesmo, Sossô Olha lá, pegamos uma pelinha nova Você quer ficar aparecendo esse gatinho aqui? Sim Vamos pegar, então Aí, pegamos, ó Estamos de gatinho agora Tá vendo lá em cima? Mudou o gatinho, ó Ah, pegamos Agora ele tá um gatinho com o olhinho marronzinho, né? Bom, beleza Agora a gente tem que vir onde? Vamos lá Tem que ser no verde Porque é o verde que tá aqui embaixo liberado, ó Ah, não, mas tá bloqueado, caramba Então vai ter que ser no azul Não, peraí Quando que vai dar o azul? Ih, morri Pensa, Lucas, caramba Usa a lógica de programação Ah, tem que ser no amarelo, ó Aqui, ó, amarelo, tá vendo? Agora a gente vai no rosa Come a comidinha Agora a gente vai no verde Não Vai ter que ser no vermelho Vai, vai, calma aí A gente vai ter que dar o jeito de vir no azul claro Ah, tá Vamos no vermelho Agora a gente vai ter que vir no amarelo Certo? Não, peraí Vai ter que vir no azul claro Aqui, ó Acho que quebra, né? Aí Sabe o que quebrou? Essa parede aqui quebra Aí conseguimos A parede quebra Porque quando você come a raçãozinha Você fica forte, sussu Aí você quebra a parede Entendeu? Aí Outra fase agora É a última fase, hein, sussu A gente vai mostrar a última fase pra eles Então a gente tem que pegar A comidinha Pra gente poder quebrar a parede lá Tá vendo? Ó, espera esse rapaz pra cá Aí Aí Tá vendo? Ele não vira pro lado Ah, quebrou Pau Toma ali E agora? Vai pra onde? Sussu, eu acho que a gente tem que apertar aquele botão vermelho aqui, ó Ah, pegou, gente Calma aí De novo Vou pegar a comidinha, ó Nossa, tá saindo umas penas de trás dele, sussu Ó, quebrou Aí Aí Morreu? Morreu Morreu, morreu, morreu Morreu Aí Ah, seu safado Salafrário Aí, sussu Conseguimos Gostou da trilha? Não quero a trilha Vamos lá 50% pra outra skin, hein, sussu Aí Ah lá, sussu Essa daqui vai ser difícil, hein Mas nessa daqui, pessoal A gente deixa pro próximo episódio, hein Porque essa daqui tá bem difícil Você tem que treinar, né, sussu Então Espero que vocês tenham curtido, galera Né, sussu Fala tchau aí, sussu Tchau Tchau Então a gente se vê no próximo vídeo, hein Falou